Oi amores, tudo bom? Gente, esse é um vídeo rapidinho, só pra falar que eu tô voltando agora 2016 Quero agradecer a todo mundo que continuou inscrito no canal, mesmo sem eu estar gravando E quero dizer que eu vou estar indo pro Brasil em fevereiro, vou estar sorteando esse kit aqui da Front Cover Que é um kit completo, tá certo? Desconsiderem a unha porque eu não fiz Bom, esse kit tem três batons, são três mini batons, um rosa, um vermelho e um pêssego, assim, alaranjado pra o pêssego Tem um kabuki muito lindo, eu vou tentar colocar as fotos enquanto eu tô falando Pra ver se dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos das cores, tá certo? Porque eu não vou abrir porque a maquiagem aqui na Europa, ela dura 24 meses depois de aberto Então pra aumentar o prazo de duração eu não vou abrir, vou deixar que a ganhadora do kit abra Então, tem esse kabuki muito lindo, todos os produtos aqui são front cover Tem esse lápis de olho, tá gente? Preto, muito preto, muito pigmentado Tem esse blush, é um blush pêssego também, pêssego queimadinho, mais quente, sabe? Muito bonito, muito bonito mesmo, muito pigmentado também Tem essa, esse, essa máscara de cílios que é muito preta e a escovinha dele é muito legal pra ter volume nos cílios Tem esse esmalte vermelho, vocês estão vendo que eu não usei, né? Porque a minha unha tá pra fazer Esse esmalte vermelho muito lindo, front cover Tem esse conjunto de sombras Ai, meu Deus, tá caindo Tem esse conjunto de sombras que são tons frios Muito lindo, gente Ele tem óleo de macadâmia nesse conjunto de sombras E ele tem também pó de cashmere Então, assim, quer dizer que espuma muito bem, muito tudo esse kit É um kit completo, né? Tem tudo Dá pra levar pra viagem e tal E, então, eu espero que vocês gostem Esse sorteio vai até o dia 18 de fevereiro Depois eu vou dar três dias pra pessoa responder Todas as regras vão estar aqui no Infobox do YouTube Gente, eu, por favor, façam todos os passos, tá certo? Tem que ser inscrito no meu canal, lógico, porque eu não sorteio pros inscritos Tem que botar gostei na minha página no Facebook Porque isso aí eu olho mesmo E tem que colocar um comentário Dizendo qual vídeo vocês querem que eu grave Por quê? Porque agora no Brasil tem esse negócio que não pode dar mais sorteio Tem que ser um concurso cultural Então, pra que tenha um efeito, assim, de concurso cultural A gente decidiu colocar esse comentário Você comenta o vídeo dizendo o vídeo que você quer ver Que aí eu vou escolher o melhor E quem tiver cumprido todas as regras ganha, tá certo, gente? Eu vou estar levando pessoalmente Eu vou estar indo no Brasil Vou estar levando pessoalmente esse presente Vou colocar pessoalmente no correio pra você Então, assim, eu espero que seja muito legal esse sorteio Espero que vocês continuem comigo Vai ser o primeiro de muitos sorteios aí nesse ano E obrigada por tudo, tá bom, gente? Um beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau!